Aqui na região do Alentejo, muito próximo do nosso hotel, tem a 5ª São José de Peramanca, que tem uma história muito curiosa. O primeiro vinho que os brasileiros provaram quando Pedro Alves Cabral chegou no Brasil foi o vinho dessa região, aqui de Peramanca. O seu vinho chama Pera Grave. É, Pera Grave e Pera Velha. Pera Grave e Pera Velha, já ganhou vários prêmios também. Já ganhou vários prêmios, felizmente. E você produz aqui há quanto tempo? Eu plantei aqui as primeiras vinhas em 2003 e fiz o meu primeiro tinto em 2005. Mas aqui, essa quinta aqui, você tem uma capela aqui do lado, já tá aqui há mais de 100 anos. Esta quinta é da segunda metade do século XVII. Foi comprada pelo meu bisavô em 1912. Eu quero conhecer essa pedra de Peramanca. É uma pedra tão conhecida, né? Que a pedra de Peramanca é uma pedra torta, né? Quer dizer, pedra torta. É. E ela fica aqui. Ela fica aqui no meio da nossa vinheta. Então eu vou mostrar pra vocês, esse nome é tão conhecido no Brasil e a gente vai mostrar de onde veio o nome aqui da pedra torta, é isso? Isso. É, Peramanca. Pedra Manca. Pedra Manca. Vamos lá. A temperatura aqui é muito quente. Hoje deve estar uns 33 graus. chega a quase 50 graus aqui, 40. Este ano fez, chegaram a fazer aqui 47 graus. E acontece isso, queima os ovos. Queimou um chamado escaldão. Ou seja, queimou o uva. entre 7 a 8 toneladas por dia. O que é que essa pedra veio parar aí? Então, há teorias sobre isso, não há certezas. Mas a teoria diz isso hoje em dia, que esta é a região das pedras mancas e esta talvez esteja um exemplar mais imponente e mais significativo, porque ela está assente noutra pedra. Está torta e, portanto, é possível que tenha sido esta pedra a dar o nome, não só à Quinta, como à Região. Não há dúvida nenhuma que esta pedra foi posta aqui pelo homem. Isso parece... Ah, não parece que ela foi colocada aí? É. Agora, quando e por quem? E por quê? E por quê? E por quê? A gente não vai saber tão cedo. E agora a gente vai conhecer aqui um pouco da Vindima. Tem que se meter na boca e a grainha tem que estar crocante e castanha. A grainha que você fala é o caroço. O caroço, né? Tem que estar... Castanho. Porque ele era verde. Ah, ele era verde e tem que estar castanho e crocante. Isso. E essa cor aqui é a cor ideal? É. É. A cor... Normalmente... A cor das uvas tintas é... É... É preta. É isto que aqui está. Agora, depois, certas castas não transmitem mais cor ao vinho do que outras. O vinho desta região, o vinho de Peramanca, era o vinho que era entregue pelos reis mas maus para que fosse dado como oferenda aos povos que se fossem encontrado. E no Brasil aconteceu isso. A grava faz tudo pro Brasil. Mas como esta é a gama onde eu produzo menos, é uma gama mais limitada, eu tenho alguma dificuldade, às vezes, a satisfazer o mercado brasileiro. Está sempre... o que chega vai embora. Quanto custa essa garrafa aqui? Esse ano, que é o 2015, que é o último que nós temos agora, essa garrafa está custando aqui na casa dos 70 euros. 70 euros. Então chega no Brasil, quase é vendido lá por 600 reais. Mais ou menos. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Até a próxima.